Para o Cita não existe nada mais importante do que parceria, amor, amizade, família. Nada disso existiria se não fosse pela parceria. Parceria é verbo, uma escolha diária de dar sempre o seu melhor para crescer junto com quem está do seu lado. Parceria é um valor que guia os nossos negócios. Parceiro é o que desejamos ser para nossos clientes e parceria é aquilo que desejamos a você neste Natal. Que venha o ano da parceria. Feliz Natal! São sinceros votos do Grupo Cita especialmente para você e toda a sua família.